Olá, me chamo Clérida Espor e sou o coordenador do curso de Medicina Veterinária do campus Cuiabá. O curso de Medicina Veterinária foi criado em 1991 e teve sua primeira turma concluinte em 1997. São ofertadas 30 vagas por semestre letivo com duas entradas anuais. O curso tem regime integral, sendo 10 semestres de duração, 5 anos, com uma carga horária total de 4.160 horas. O médico veterinário atua além das clínicas e dos consultórios destinados aos animais de companhia. Eles atuam em atividades ligadas à produção de alimentos de origem animal, que chegam à mesa do consumidor, desde a cadeia da produção, realização de técnicas de biotecnologia da reprodução, inspeção de toda a produção em frigoríficos e ambientes de comercialização. Podem trabalhar como consultores, responsáveis técnicos, docentes, peritos, exercem atividades em laboratórios e podem participar da cadeia de produção de vacinas e de medicamentos de uso animal. É um dos profissionais envolvidos com o conceito de saúde única, pela sua abordagem e participação na saúde ambiental, animal e humana. Seu papel é de extrema importância na saúde pública, participando na prevenção, no controle e no diagnóstico de doenças transmissíveis ao homem pelos animais. Para o desenvolvimento das atividades práticas do nosso curso, podemos destacar o ambiente do hospital veterinário. O hospital veterinário é constituído por ambiente de atendimento clínico, internação, centro cirúrgico, setor de diagnóstico por imagem, laboratórios de apoio ao diagnóstico, voltados tanto para animais de companhia como produção em animais selvagens. Ambientes didáticos de outras faculdades também dão suporte ao ensino prático do curso, como o laboratório de anatomia e a fazenda escola. Além das atividades de ensino, ainda são realizadas atividades de extensão e pesquisa nestes ambientes mencionados. Para maiores dúvidas, vocês podem consultar o site do curso de medicina veterinária do campus Cuiabá, enviar e-mail para a coordenação do curso ou mesmo entrar em contato através do telefone aqui apresentado. Um grande abraço a todos vocês!